Quer ver o meu celular novo ou ele deixou o outro no chinelo? Olha só essas fotos! Por que tantas fotos do Adrian? Com a máscara e a roupa, não acha que ele parece um pouquinho o Cat Noir? Você enlouqueceu, não é? Ele é muito mais maneiro do que o Cat Noir. Mas eu acho o Cat Noir muito fofo. Bom, mas para de tirar fotos do Adrian, a não ser que você passe pra mim depois. Ah, me devolve! Não! Ai, qual é a Marinette? Se você deixar ele cair, todo mundo sabe que você é desastrada!